Minha Rainha da Favela Tô achando seu cheiro marcante de bacalhau Mora na leste ou na sul, mas não se encontra por aí Tô perdido nas curvas, fez o meu coração parar Doutora vem resolver o caso na nossa vida Na advocacia ela é formada Me jogou no crime do amor Mostra toda tua trama na cama, a bandida ela corre o risco Passa uma noite comigo sabendo que pode se apaixonar Me liga toda manhã pra ouvir minha voz, é tudo no sigilo O que era uma brincadeira virou verdadeira e não deixa rolar Ela é Rainha da Favela Para o palo e quando ela passa Seu mundão me hipnotizou Seu remolado merece palma Merece Ela é Rainha da Favela Para o palo e quando ela passa Seu mundão me hipnotizou Seu remolado merece palma Merece palma Passa deixando seu cheiro marcante de bacalhau Mora na leste ou na sul, mas não se encontra por aí Tô perdido nas curvas, fez o meu coração parar Doutora vem resolver o caso na nossa vida Na advocacia ela é formada Me jogou no crime do amor Posta toda tua trama na cama, a bandida ela corre o risco Passa uma noite comigo sabendo que pode se apaixonar Me liga toda manhã pra ouvir minha voz, é tudo no sigilo O que era uma brincadeira virou verdadeira e não deixa rolar Ela é Rainha da Favela Para o palo e quando ela passa Seu mundão me hipnotizou Seu remolado merece palma Merece Ela é Rainha da Favela Para o palo e quando ela passa Seu mundão me hipnotizou Seu remolado merece palma Merece Ela é Rainha da Favela Para o palo e quando ela passa Seu mundão me hipnotizou Seu remolado merece palma Merece palma Merece palma Merece palma Merece palma De cabelo preto, de chapéu e bota Todo jeitinho que o vaqueiro gosta Merece palma Merece palma Merece palma Boca gostosa Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Maravilhosa Bonita e cheirosa Boca gostosa Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar De cabelo preto, de chapéu e bota Todo jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciado Diferenciado Isso que é mulher O torre vaquejada Dança porra e toma mer Maravilhosa Maravilhosa Bonita e cheirosa Boca gostosa Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Maravilhosa Bonita e cheirosa Boca gostosa Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Maravilhosa Maravilhosa Bonita e cheirosa Boca gostosa Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Maravilhosa Bonita e cheirosa Boca gostosa Maravilhosa Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Maravilhosa 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 Perdoa amor, se atrapalhei a sua vida Retorna minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor, o seu E.B. Eu nunca mais vou te fazer sofrer Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, onde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor, se atrapalhei a sua vida Retorna minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor, o seu E.B. Eu nunca mais vou te fazer sofrer Ye, 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 yeah Júlio Alves, prepara o covo, garçom Seu motorista, você não sabe o que aconteceu Tinha tudo pra dar certo, era ela e eu Ainda sinto o sabor do beijo na minha boca Seu motorista, pare o carro, ela tá digitando Fiz uma promessa, soltou a guarda, coração bate forte Essa paixão louca Seu motorista, faz esse favor pra mim Pare esse Uber que ela disse sim Pare esse Uber, eu vou descer aqui Seu motorista, faz esse favor pra mim Pare esse Uber que ela disse sim Pare esse Uber, eu vou descer aqui Seu motorista, você não sabe o que aconteceu Tinha tudo pra dar certo, era ela e eu Ainda sinto o sabor do beijo na minha boca Seu motorista, pare o carro, ela tá digitando Fiz uma promessa, soltou a guarda, coração bate forte Essa paixão louca Seu motorista, faz esse favor pra mim Pare esse Uber que ela disse sim Pare esse Uber, eu vou descer aqui Seu motorista, faz esse favor pra mim Pare esse Uber que ela disse sim Pare esse Uber, eu vou descer aqui É, 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 é Eu cantei vitória antes do tempo Achei que a gente namorava Mas era só no meu pensamento Eu sei outro louco por te lembrar dos poucos do nosso momento Eu falava te amo, você fala também Eu falava vamos, você falava vem Eu morria de ciúme, você também morria Era tampa e a panela planejando a marmitinha A gente tinha um perfil de casal de verdade Em cima da cama, reciprocidade Agora você acorda com essa frase Eu tentei ser seu amor, mas só consigo ser saudade A gente tinha um perfil de casal de verdade Em cima da cama, reciprocidade Agora você acorda com essa frase Eu tentei ser seu amor, mas só consigo ser saudade Eu cantei vitória antes do tempo Achei que a gente namorava Mas era só no meu pensamento Eu sei outro louco por te lembrar dos poucos do nosso momento Eu falava te amo, você fala também Eu falava vamos, você falava vem Eu morria de ciúme, você também morria Era tampa e a panela planejando a marmitinha A gente tinha um perfil de casal de verdade Em cima da cama, reciprocidade Agora você acorda com essa frase Eu tentei ser seu amor, mas só consigo ser saudade A gente tinha um perfil de casal de verdade Em cima da cama, reciprocidade Agora você acorda com essa frase Eu tentei ser seu amor, mas só consigo ser saudade A gente tinha um perfil de casal de verdade Em cima da cama, reciprocidade Agora cê me acorda com essa frase Eu tentei ser seu amor, mas só consigo ser saudade A gente tinha o perfil de casal de verdade Em cima da cama, reciprocidade Agora cê me acorda com essa frase Eu tentei ser seu amor, mas só consigo ser saudade Procura sim, um sentimento Que foi visto por último, já faz um bom tempo Procura sim, uma resposta Um te amo depois de uma noite que ultimamente não volta Se foi dormir, tá aí É sinal que o seu online não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando Dedo batendo na tecla, falta aleatório e o áudio chegando Mas essa saudade sou eu quem tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Outro fulano Se foi dormir, tá aí É sinal que o seu online não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando Dedo batendo na tecla, falta aleatório e o áudio chegando Mas essa saudade sou eu quem tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Outro fulano Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Outro fulano Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Júnior Alves Mais uma noite Mais uma noite que Mais uma noite que Que sacanagem vai falar Mais uma noite que Semível Pra larra Vai me provocar Eu não aguento te ver Pela milésima vez vai me usar Vai ser a primeira vez que vou tomar coragem Vou te perguntar Diz aí pra mim como eu te chamo Pritinha da minha vida ou a doida que eu tô pegando Se não é só minha vai me emprestando Porque sua boca tá me viciando Diz aí pra mim como eu te chamo Pritinha da minha vida ou a doida que eu tô pegando Se não é só minha vai me emprestando Porque sua boca tá me viciando Eu não aguento e vou te ver Pela milésima vez vai me usar Vai ser a primeira vez que vou tomar coragem Vou te perguntar Diz aí pra mim como eu te chamo Pritinha da minha vida ou a doida que eu tô pegando Se não é só minha vai me emprestando Porque sua boca tá me viciando Diz aí pra mim como eu te chamo Pritinha da minha vida ou a doida que eu tô pegando Se não é só minha vai me emprestando Porque sua boca tá me viciando Diz aí pra mim como eu te chamo Pritinha da minha vida ou a doida que eu tô pegando Se não é só minha vai me emprestando Porque sua boca tá me viciando Diz aí pra mim como eu te chamo Pritinha da minha vida ou a doida que eu tô pegando Se não é só minha vai me emprestando Porque sua boca tá me viciando Diz aí pra mim como eu te chamo Pritinha da minha vida ou a doida que eu tô pegando Foi dar rolê na praia e choveu Pensou que era fora e se fudeu Sem mim a sua vida vai só tropeçar Quebrou meu coração é sete anos de azar Se tá achando que tá ruim agora vai piorar Vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte é falta de mim Vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte é falta de mim Saiu pra me esquecer furou o pneu Foi pro Maracá e o Mengão perdeu Foi dar rolê na praia e choveu Pensou que era fora e se fudeu Sem mim a sua vida vai só tropeçar Quebrou meu coração é sete anos de azar Se tá achando que tá ruim agora vai piorar Vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte é falta de mim Vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte é falta de mim Oi, esse é o último áudio que eu vou te mandar Escuta com atenção que eu não vou repetir A gente tá parando por aqui Eu não tô mais aguentando essa situação Suas fotos em família me dá depressão Chamando ele de amor nos comentários Tá ficando claro Te amo Tô bloqueando Tô bloqueando Tô pra salvar sua relação Tô bloqueando Tô bloqueando Diz que ele fique sabendo Tô bloqueando Tô bloqueando Tô bloqueando Tô bloqueando Tô Tô bloqueando Tô bloqueando Bloqueando antes que ele fique sabendo Quem ama cuida eu não quero ver você sofrendo Tô bloqueando contra o meu coração Tô bloqueando pra salvar sua relação Tô bloqueando antes que ele fique sabendo Quem ama cuida eu não quero ver você sofrendo Tô bloqueando contra o meu coração Tô bloqueando pra salvar sua relação Tô bloqueando antes que ele fique sabendo Quem ama cuida, eu não quero ver você sofrendo Quem é que tá aí com esse som no talo Machucando o coração apaixonado Tancado um sentimento, a lei é comadinha Hoje eu vou chacar até raiar o dia O garçom já tá me expulsando do bar E essa covarde nem sequer me liga Nem me manda um áudio pra me consolar Nem minhas mensagens elas me visualizam Enquanto ela não volta o uísque eu tô virando Bebendo a rocha Enquanto ela não volta tudo é covardia Hoje eu encho a cara até raiar o dia Enquanto ela não volta o uísque eu tô virando Bebendo a rocha Enquanto ela não volta tudo é covardia Hoje eu encho a cara até raiar o dia Quem é que tá aí com esse som no talo Machucando o coração apaixonado Brancado um sentimento, a lei é comadinha Hoje eu encho a cara até raiar o dia O garçom já tá me expulsando do bar E essa covarde nem sequer me liga Nem me manda um áudio pra me consolar As minhas mensagens elas me visualizam Enquanto ela não volta o uísque eu tô virando Bebendo a rocha Enquanto ela não volta eu bebo todo dia Eita mina covardia Enquanto ela não volta o uísque eu tô virando Bebendo a rocha De saudade dela eu bebo todo dia Eita mina covardia Fala que já te esqueci Mas se eu lembrar eu choro Se me ligar eu volto Somente quem me ama Eu paro nessa cama Outra vez eu caí Tô aqui Bebendo no seu beijo É cair Olha aí Me empreguei de novo Você é gasolina e eu não nego o fogo Se o problema é que eu te amo De copia É saca de amor Não mata não Se matasse já te anda no troço desse coração Mas o problema é que eu te amo De copia É saca de amor Não mata não Se matasse já te anda no troço desse coração Ah, eu já te esqueci Mas se eu lembrar eu choro Se me ligar eu volto Se me ligar eu volto Se me ligar eu te amo De copia De copia É saca de amor Não mata não Se matasse já te anda no troço desse coração Mas o problema é que eu te amo E com minha alma Meu saco de amor não mata não Se matasse já tinha dado o troço desse coração Foi paixão, foi calor Foi amor, foi não é mais Foi paixão, foi calor Foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus do de pai Foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus do de pai Foi amor, foi não é mais Te dei tanto carinho e você não me devolveu Eu te dei pro socorro, mas você não me atendeu Te dei meu coração e você não correspondeu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Uh, eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Uh, eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Foi paixão, foi calor Foi amor, foi não é mais Foi paixão, foi calor Foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus do de pai Foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus do de pai Foi amor, foi não é mais Te dei tanto carinho e você não me devolveu Eu te pedi socorro, eu te pedi socorro, você não me atendeu Te dei meu coração e você não correspondeu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Uh, eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Uh, eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Uh, eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Uh, eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Uh, eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu